Esse é meu cuco que cantou, meu passarinho. Jotacalas, eu deixo com você, desejando uma boa tarde aí pro meu amigo, o seu Wilson, né? Seu Wilson, boa tarde. Tamo aqui filmando. Então é com o Jotacalas. Jotacalas, você fala que você vai gravar. Vai com você, Jotacalas. Tá bom, Jotacalas. Não sei se você vai sair, que tá aí o cidadão. Eu não vou falar neste tempo, que o senhor não tá gravando lá. É o cidadão aí, apertando, dá um portador, lá. Mas não tem problema, tá? Porque quando a gente passa ali no VHF, que é uma coisa. Você se correu de porrada aí, não sabe qual é no rádio, se a gente vai falar. Tá bom, Jotacalas. Mas boa tarde aí, um abraço aí pra você, pessoal. Cuidado, cara. Vai trocar roupa, fazer a barba e voa aí, sim, tá? Vai, ô, que beleza. Tá bom. Tá, Jotacalas, João? Vamos avançar aí o som dessa gravão e me deixar ali o Lago Azul aí pra falar. Que vocês vão deixar o Lago Azul falar. Tudo, ele dá a luz ali, tá bom? Vai, ô, Lago Azul. Vai lá, fala aí um bocadinho. Tá, coloca essa mão lá nas canelas, tá? E ó, afia a língua aí que vai ser. Tá, coloca essa mão ali, Lago Azul, tá bom? Falou, Lago Azul. A, O, U. Tá gravando, eu tô fazendo o teste do A, E, O, U. Mas tá bom, o Jotacal tá bem, tá tranquilo. Eu vou complementar aí o Sandro. O Sandro não tava lá assim, eita, já ouviu a gente chamando aí, tá complementado. Viu, Sandro? Me desculpe aí. Eu não sabia bem com quem que o Jotacal tava falando. Tá bom? Mas, é com você, você da casa. E agora eu entendi o João de Sapotema convidando aí pra sair, aniversário. Quem será que tá fazendo aniversário do churrasco, né? E eu acabei de pegar o João agora, rapaz. Lá da, da minha filha, né? Que próximo convidado, que é churrasco e coisa e tal. Então, tô, tô, satisfeito. O Bipê, rapaz. Mas, é, essa história aí do João, compara, é vender o canal pra você. O Jota me pegou de surpresa. E olha que ele tá, tá atrás aí pra contar o Trinta, hein? O Trinta, o Cacal da Corruíra. Meu Deus, eu encontro o Trinta aí, o canal da Corruíra. Ah, rapaz, eu não aguento, vou ficar doente, viu? Poxa vida. Não faz isso não, João. Não faz essa maldade, não. Tá ok? Mas aí, o João, o Jota Carlos, o, não sei quem tá falando com o João lá na sua estação aí, João. Não sei quem é que tá aí. É o Dom Sandro, tá aí. Então, o Sandro tá aí, né, o Sandro. E, tá aí, você tá gravando e vai pro YouTube. Viva o pessoal do YouTube. E faça aí, né, a profissão. E a profissão daí o trabalho do Sandro, viu? O Sandro não é brincadeira, não. Ele faz o negócio, faz bem feito. Tá legal, vou retornar. Não com você, Jota. Vou já jogar lá no João, na Popemba. Pra ver aí como é que ficou. Pode fazer o teste aí, que eu quero ouvir aqui o João. Não, mas não tem teste, viu, Lagosio. O teste vai ser feito lá na internet, porque ele tá fazendo um filme, né? É obviamente ele.